Centenas de pessoas reunidas presencialmente, no único objetivo de prosperar. Todas as vezes que você faz alguma coisa e perde dinheiro, é a sua mãe tirando o teu dinheiro. Não é a pessoa tirando o teu dinheiro. A pessoa é só um personagem. Quantos altos e baixos? Sim. Sempre baixo. Começo e ir, mas de repente... José, fecha os olhos. Quem trabalha bastante, merece ganhar bastante dinheiro. Vai prosperar! Está chegando o meu evento, Os Prosperados, que é seu evento também. Filha, filho, eu liberto você das minhas crenças. Mente subconsciente torna isso uma verdade absoluta. Um, dois, três, isso. Olhe bem para os seus pais, para o seu pai, para a sua mãe. E nesse momento, ele sorri, e você também sorri. Porque você sabe que nesse momento as crenças estão quebradas. Pessoas do mundo inteiro estão chegando ao Brasil para prosperar. Os Prosperados, em Alphaville, São Paulo. Reserve já seu ingresso, porque dessa vez você vai prosperar. A prosperidade como você nunca viu. Eu te espero lá. Sabe por quê? Eu determino a prosperidade na sua vida. Vamos fazer juntos a declaração do Pacto com a Prosperidade. Sou grato pela prosperidade que invade o meu ser. Eu prospero a cada dia de forma infinita e abundante. Sou o merecedor do melhor e tudo que eu coloco às mãos prospera. Meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações são de prosperidade. Eu busco pela prosperidade todos os dias nas sete áreas da minha vida. Eu faço um pacto com a prosperidade. Está assim declarado e determinado. Bom dia! Vai dar tudo certo. E se não der hoje, vai dar certo amanhã. Pode ter certeza. Porque está no ar o Café com Prosperidade. Hoje, mentora Fabi Baitel, é sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira é um dia especial, porque eu faço Café com Prosperidade com a minha maravilhosa mentora Fabi Baitel. Para quem não sabe, é minha esposa amada e adorada. Salve, salve. Mentora para mulheres do Pacto com a Prosperidade. E também criadora do Método Essência, A Beleza de Ser Você para as Mulheres. Meu amor, me conta como é que está a sua sexta-feira. Quando a gente acordou um do lado do outro, eu olhei para você, você olhou para mim. Eu falei, bom dia! Vai dar tudo certo. Tudo bem? Tudo bem, meu amor. Tudo maravilhoso. Está começando o Café com Prosperidade. E ó, o assunto de hoje, eu quero prosperar. Será que você quer mesmo? Sabe que no Café com Prosperidade da quarta-feira, eu fiz algumas perguntas para as pessoas assim, você lembra, você estava junto comigo, né meu amor? E aí assim, será que as pessoas querem prosperar mesmo? O que as pessoas que querem prosperar fazem, enquanto eu faço o nosso Café com Prosperidade aqui? Muitas pessoas querem prosperar, têm esse desejo. Porém, as ações delas... Vou colocar uma colherzinha mais do que é para você, tá? Tá, jóia. Porém, as ações delas, dos comportamentos e dos pensamentos, não são favoráveis à prosperidade. Então, eu sempre falo que a prosperidade, ela está nos detalhes. Está nos detalhes dos nossos pensamentos e das nossas ações. Por isso que muitas pessoas, elas querem muito prosperar e se a gente perguntar para elas, elas falam que sim, né? Que elas desejam muito prosperar. Falar, ó, tinha uma pessoa que falava assim, falar até papagaio fala, né? O querer é diferente, né meu amor? Sim, porque a prosperidade não é apenas um desejo, não basta desejar a prosperidade. É preciso ter pensamentos e ações que te levam a prosperar. Exatamente. Agora, quando a gente pergunta para você se você quer prosperar, que é o tema de hoje, a gente quer levar você a um outro tipo de entendimento, né? Deixa eu tirar aqui. A um outro tipo de entendimento. Ou seja, querer você quer. Se eu chegar na rua agora, mentora Fabi Baitelo, meu amor, e falar para uma pessoa assim, você quer prosperar? Mas é claro, onde que eu prospero? Ela até pergunta, você tem que fazer isso e isso? Ah, mas tem que fazer? Eu lembro uma vez uma pessoa, vamos tomar um cafezinho e brindar a prosperidade de todo mundo. Delícia, a gente toma sem açúcar, uma delícia, né meu amor? Ó, se você perguntar para uma pessoa se ela quer prosperar, ela vai falar, quero. Ela até pergunta como. Quando você fala, tem que fazer tal coisa, tem que fazer um pacto com a prosperidade, seguir os doze mandamentos, os três princípios, ela fala, é, tem que fazer? Ah, então deixa para lá, tá bom assim. Aí vou voltar naquele assunto, lembra uma pessoa falou assim, olha, já fiz o pacto com a prosperidade. Ela tinha plantado a semente, tinha entrado no portal. Eu já fiz o pacto, quando é que eu começo a prosperar? Primeira pergunta é, bê, não é assim, né? Aí você vai ter que seguir algumas coisas. Ela falou assim, mas tem que fazer? Ou seja, algumas pessoas vivem num momento assim, que parece que não é um momento, parece que está na lua, né? Não está aqui nesse planeta e os pensamentos são torpes. Agora, para prosperar de verdade, você vai ter que fazer coisas, por exemplo, na filosofia do pacto com a prosperidade, né? A mentora Fábio Baitel, tem coisas para fazer, não é? Sim. Então, as pessoas que querem prosperar, elas precisam se responsabilizar por isso. Então, é uma decisão. Prosperidade é uma decisão. Então, as pessoas precisam decidir prosperar e fazer o que é necessário para que isso aconteça. Então, é necessário quebrar muitas crenças do passado, crenças enraizadas, principalmente com relação ao merecimento, com relação à facilidade ou dificuldade, crenças de que as coisas são para você ou não são para você. Então, tem muitas crenças enraizadas que muitas vezes as pessoas vão repetindo todos os dias e elas não percebem. E isso acaba afastando elas da prosperidade sem querer. Então, muitas pessoas falam assim, que pensam muito positivo, que realmente querem crescer, que querem prosperar, que querem ter as coisas, mas as coisas não acontecem para elas. As coisas até acontecem para elas, mas não acontecem com prosperidade, acontecem com escassez, né? E isso acontece porque as pessoas têm enraizado essas crenças limitantes do passado, que não deixam elas avançarem na vida. Não deixam avançar de jeito algum. Porque é o seguinte, você, de todas as maneiras, vai ter que fazer alguma coisa. Para escassar, ou seja, para ficar na escassez, você tem que continuar fazendo o que você faz. Para a escassez, fazer dívida, não ter dinheiro para pagar, trabalhar muito, ganhar pouco, reclamar. Tudo isso você está fazendo coisas em prol da escassez. Agora, para prosperar, você vai ter que fazer coisas em prol da prosperidade. Eu vejo pessoas se enganando, usando aquela lei da atração que não funciona. Não funciona, isso é uma bobagem. Ou repetindo 108 vezes alguma coisa, ou batendo assim, ou dizendo, está ativado, está ativado. Ou repetindo um monte de número que não tem sentido, que alguém inventou aquele negócio. E elas estão se enganando. E eu vejo muitas pessoas que elas vão até um ponto, elas agem de algumas formas que levam à prosperidade. A escassez vem e leva ela de volta. Exatamente. E para uma mente que ela é acostumada com a escassez, ela é acostumada com a falta, com as dificuldades, com os problemas, é muito mais fácil manter essa pessoa sempre assim do que mudar essa realidade. Então, a pessoa que quer mudar a sua realidade, ela precisa ter muita decisão realmente, fazer uma escolha para que isso mude. Muitas mulheres que eu vejo, elas aprendem a ter um pensamento mais próspero, só que elas ainda não se sentem merecedoras da prosperidade. E muitas mulheres, elas não se acham merecedoras da prosperidade. Então, elas vão até um ponto, mas num certo ponto, elas acabam não avançando mais. Então, muitas mulheres, por exemplo, elas focam na prosperidade, mas elas ainda acham que precisam batalhar muito. Deixa eu aproveitar aqui e, ó, vamos ler aqui junto. Então, o Diário do Pacto com a Prosperidade é para você ter e ler uma mensagem por dia, né? Ó, o Novo Tempo da Prosperidade, mensagem número 37. Eu sei que um novo tempo de prosperidade chegou para mim. Agora vou prosperar mais, experimentar o refrigério e o renovo. Delícias experimentarei e meus desejos realizarei. Tudo agora é para mim, porque um novo tempo de prosperidade chegou. Eu estou no novo tempo da prosperidade. E olha, se a pessoa pegar essa mensagem aqui, ela já entende o novo tempo de prosperidade. O que é? Fazer coisas de pessoas prósperas. Você fica admirando pessoas que estão prosperando? Você sabe o que as pessoas não perguntam? Se ela chega para um prosperado, aliás, quem não é prosperado não sabe o que está deixando de lado. As pessoas, elas têm assim, elas veem uma pessoa prosperando, uma pessoa muito bem, e elas falam assim, eu quero ter aquilo. Mas elas não perguntam como é que aquela pessoa teve aquilo. Sim. Geralmente, geralmente, ou elas criticam essa pessoa, ou elas ignoram essa parte. Mas por que que a pessoa, por que que você não pergunta para aquela pessoa, como é que você chegou aí? Ela fez coisas de pessoas prósperas, né? Sim, existem pensamentos de pessoas prósperas, ações de pessoas prósperas. Só que muitas vezes as pessoas estão tão focadas nos problemas e na falta e na escassez, que elas não conseguem enxergar esse outro lado. Então, a prosperidade são pensamentos e ações diárias. Todos os dias, você pode escolher prosperar ou escassar. Através das coisas que você pensa, das coisas que você faz, das relações que você cria, das atitudes que você tem nos seus acontecimentos, nas situações. Então, tudo isso vai construindo a sua vida de prosperidade ou de escassez. Então, e aí, então, primeira coisa, eu quero prosperar, que é o tema de hoje. Você vai ter que fazer o pacto com a prosperidade. Não se engana. Uma pessoa, outro dia, falou assim, ah, porque eu estou repetindo dez vezes a sua frase, Mentor Baitela. Ela falou, pois é, você virou um papagaio, né? Porque se você repetir dez vezes a minha frase, vai prosperar, eu sou próspero ou sou prosperado, quem não é prosperado, por exemplo, se você repetir para um papagaio, ele vai falar, sou prosperado, sou prosperado, vai prosperar. Mas ele continua sendo um papagaio, então não seja um papagaio. Agora, por que você não pergunta, isso aqui é a sabedoria da prosperidade para você. Por que você não pergunta o que você tem que fazer? E não é ser tem que fazer. Ter que fazer vai sempre. Agora há pouco, a gente estava se preparando para começar o café com prosperidade, e a minha esposa, a mentora, a Fabiola, ela falou assim, é uma maratona, né? Que tem que pegar uma coisa, pegar outra, aí o pessoal traz aqui, tal, café, tal. Aí, pois é, sem fazer não tem resultado. Não, não tem sim. É o resultado que você não quer. Se você não fizer o que você tem que fazer para alcançar o resultado que você quer, você vai alcançar o resultado que você não quer. Simples assim. Então, não é melhor focar para fazer o que dá resultado? Se eu não tivesse feito tudo o que eu faço todos os dias, a gente teria todos esses produtos do Pacto com a Prosperidade, a gente teria o Pacto com a Prosperidade em 14 países, a gente teria várias coisas na internet, não teria. Tem que fazer. Não vai acontecer prosmose para você. Agora, quando você se torna um prosperado, aí a prosperidade, quem se torna um prosperado é que fez o Pacto com a Prosperidade. A própria prosperidade vai levar você para o caminho certo. Porque, primeira coisa, você fez o Pacto com a Prosperidade. E mesmo fazendo o Pacto com a Prosperidade, você vai ter que cumprir os 12 mandamentos. Você vai ter que entender os 7 pecados contra a prosperidade que você não vai cometer mais. Os 3 princípios, a metanoia, o vocabulário da prosperidade. Você vai ter que fazer coisas. Mas posso te falar uma coisa? Mentora Fabio Baitelo, é muito melhor fazer para ter prosperidade e desfrutar a fazer algo pela escassez, né? Sim. E vai ficando cada vez mais fácil para a sua mente. Porque se a sua mente era acostumada com a escassez, aos poucos, quanto mais você aplicar na sua vida, no seu dia a dia, nos seus pensamentos e sentimentos, a prosperidade vai ficando cada vez mais fácil para a sua mente aceitar isso como verdade. Porque a prosperidade, a gente sempre fala que ela é natural. Mas ela vai se desvirtuando da vida das pessoas por conta dos aprendizados. Mas se um dia você aprendeu que as coisas são difíceis, que são complicadas, que dinheiro é para outras pessoas e não para você, que o sucesso é mais fácil para os outros do que para você, ou qualquer tipo de crença que limita e não te deixa prosperar, agora a sua mente pode aprender outra informação. Exatamente. Então, quanto mais você colocar a sua mente, focar a sua mente na prosperidade, mais fácil vai ficando para ela entender que a prosperidade é sim para você. A prosperidade é sempre para você. Por exemplo, há algum tempo, eu abria o portal do pacto com a prosperidade, está passando um caminho aqui do lado, eu abria o portal do pacto com a prosperidade de tempos em tempos. Qualquer pessoa poderia entrar. Aí a prosperidade falou para mim assim, mentor Baitelo, vamos agora aprovar a pessoa, vamos agora, eu vou escolher, a prosperidade me falou isso, eu vou escolher a pessoa que vai fazer um pacto comigo. A prosperidade é para todo mundo, mas não é todo mundo que é para a prosperidade. Para todo mundo é, mas não é todo mundo que é para a prosperidade. Por quê? Porque quando você vai agora se candidatar a fazer o pacto com a prosperidade, você responde três perguntas. De acordo com as suas respostas, a prosperidade vai te escolher ou não. justamente para triar, já separar o joio do trigo. Pessoas que não querem se comprometer com a prosperidade, nem venham. A gente já tira logo ali. Essa pessoa vai assistir mais conteúdos meus, gratuitos e tal, para depois estar preparada para fazer o pacto com a prosperidade. Por quê? Se você fizer um pacto com ela e não cumprir o seu lado, ela não vai cumprir. Tem uma coisa que eu gosto de dizer, eu corro com quem quer correr, ando com quem quer andar e paro com quem quer parar. Por quê? Tem gente que quer, a gente tem exemplos lá dos 14 países que a gente está, de pessoas que estão fazendo tudo que a prosperidade pede para elas e a prosperidade está dando para elas tudo que elas querem. Agora, se for ao contrário, não vai, né, mentora Fabiola e Tela? E é uma escolha de cada um. Só que se você quer prosperar de verdade, cada dia da sua vida, escolha pela prosperidade. Escolha ter os pensamentos que te levarão à prosperidade. Escolha ter atitudes que antes você não tinha, mas que te levarão à prosperidade. Porque a prosperidade, ela já é agora. Não há mais tempo a perder na sua vida para prosperar. Então, ela já pode começar agora a partir das pequenas atitudes, pequenos comportamentos e ações todos os dias. A gente sempre fala que a prosperidade está nos detalhes e nas pequenas coisas. Porque se você começar a enxergar a prosperidade nas pequenas coisas e nos pequenos comportamentos, nas pequenas relações que você tem no seu dia a dia, na relação que você tem com o seu trabalho, com o seu dinheiro, na relação que você tem com você mesma ou com você mesmo, tudo isso vai te levar a um resultado ou outro resultado. Tudo que não está dando certo na sua vida, qualquer problema que você enfrenta, isso acontece porque você tem na sua mente crenças enraizadas de escassez. Então, quando você quer prosperar, não combina com a prosperidade essas crenças. Então, você precisa reformular essas crenças, mudar essas ações e comportamentos que a sua mente já está acostumada todos os dias fazer, para que você possa mudar a rota da sua vida e caminhar no caminho da prosperidade. Ó, mulher, você quer prosperar? Ah, eu quero. Então, você teria que ter esse livro aqui na sua casa, para você ler todos os dias. A gente tem centenas de depoimentos todos os dias. Eu lembro da Elisa Bartle, que é uma advogada, que está lendo esse livro e ela fala, nossa, mudou completamente a minha vida. Para mulheres, tá bom? Se você é homem que está assistindo, dê para a sua esposa, para a sua filha, para a sua amiga, enfim, para a sua namorada, para a sua mãe. Olha só, lá, lá, no nossa loja do Pacto, tem um kit que são essas três? Tem mais alguma coisa aqui? Ah, tem um kit ali, ó. Tem um kit. Presta atenção. Deixa eu falar para você. Você vai na loja do Pacto, e nós vamos mandar isso para você. Você vai ter o livro Essência, da mentora Fábio Baitelo, que é um livro sensacional, que vai te mostrar, você mulher, como você vai prosperar, dentro dos princípios do Pacto com a Prosperidade, desse método Essência, da mentora Fábio Baitelo. Tem o Gloss da Mulher Próspera. Nós acreditamos que quando uma mulher passa esse Gloss, primeiro que ela vai abrir o Gloss, e vai ler aqui, né, o Gloss da Mulher Próspera. Tem também a marca do Pacto com a Prosperidade, fora que tem uma qualidade sensacional, né, meu amor? Passa ele. Passa ele. E aí, tem também nesse kit, é o kit Mulher Próspera, né? Que é o... Deixa eu colocar aqui para não ver dentro do nosso café. A essência da prosperidade, que é algo para você borrifar na sua empresa, na sua casa, no seu comércio, onde você quiser, justamente para a prosperidade trazer mais clientes para você. Esse cheiro é sensacional, né? É maravilhoso. É uma essência do Pacto com a Prosperidade. É a essência da prosperidade. Então, esses três produtos aqui, você pode comprar num kit e a gente vai entregar na sua casa. Você quer prosperar, Mulher Próspera? Então, leia. Leia, borrifa e usa. Porque, vou te falar uma coisa. Se você quer prosperar mesmo, toma atitude. Vai lá na loja do Pacto e pede esse kit, Kit Mulher Próspera. Porque assim, quando a gente quer prosperar, a gente faz coisas pela prosperidade. A gente faz até sacrifícios pela prosperidade. Você tem que entender isso, né? Sim. E o que significa ser uma mulher próspera, a mentora Fabi Baitel, já que ele está falando de mulheres? Eu sempre falo que todas as mulheres prósperas, elas vivem a sua essência. Porque quem vive a sua essência, vive o que nasceu para ser. Faz o que nasceu para ser. E isso gera prosperidade, consequentemente. Porque essa mulher vai ser mais feliz, mais disposta. A sua vida vai ter mais sentido. Ela se sente mais bonita. Ela tem uma autoestima melhor. Uma autoimagem positiva. Ela é mais autoconfiante. Ela sabe que ela merece as melhores coisas da vida. Então, todos esses conceitos estão relacionados com a sua essência e com a prosperidade. Na medida que a mulher resgata a sua essência, vive a sua essência, consequentemente ela prospera. E nesse livro eu trago informações sobre isso para que as mulheres possam aprender no seu dia a dia. aplicar conhecimentos para que elas possam no seu dia a dia prosperar. E vou te falar uma coisa. A mulher que tem esse kit, ela fica mais bonita, mais inteligente, desenvolve a sua prosperidade e acontece uma coisa sensacional. Maridos têm falado, mulheres, como vocês estão diferentes porque leram esse livro. Então, vai lá na loja do Pacto. O link está aqui embaixo. Não estamos respondendo perguntas hoje porque nós estamos com o Café com Prosperidade gravado. Mas presta atenção nessa mensagem. Mentora Fábio Baitelo, as pessoas querem prosperar, mas não querem pagar o preço. Não estou falando de vocês que nos acompanham há muito tempo. Estou falando das pessoas que não são prosperadas ainda. Por que você não quer pagar o preço? Não é preço, eu não estou falando de preço monetário não. Também, né? Mas por que você não quer pagar o preço? Não, não, sabe? Está bom assim. Se eu fizer o Pacto com a Prosperidade, eu vou ter que fazer coisas. Sim, mas você está fazendo coisas para a escassez. Não se engana, não. Não se engana, não. Eu quero dar essa mensagem para você. Quanto mais você contar a historinha para você, mais você vai ficar na escassez. Tem gente que encontra histórias assim. Ah, eu tenho que fazer o Pacto. Não, deixa para o mês que vem, vai. Porque esse mês eu estou me organizando. Eu lembro de uma pessoa, uma vez que eu conheci, eu te contei isso já, né? Eu contei algumas vezes também, no Pacto com a Prosperidade, ou no Café com Prosperidade, que uma vez me procurou uma pessoa, eu falei assim, e aí? E aí? Ela falou, aí? E aí? Ela, aí? É um homem. Eu estou me organizando porque eu vou montar tal coisa. Eu falei, vai prosperar. Daqui um ano. Depois de um ano, encontrei novamente. E aí? Prosperou? Não, estou me organizando. Então ele estava sempre contando uma historinha para ele, falando assim, não estou no momento certo. Que momento certo? Você quer prosperar? Não tem momento certo. Não tem hora certa. É agora. É já. Se você não agir para a prosperidade, a escassez está agindo por você. Fica tranquilo. Sim. E quando as pessoas, elas ultrapassarem essas barreiras da escassez, existe um mundo maravilhoso para elas desfrutar, que é o mundo da prosperidade. Que é um mundo onde as coisas começam a acontecer com mais facilidade. Mais facilidade. É natural, né? É natural. Surgem oportunidades, surgem relações positivas. As mulheres e os homens também se sentem melhores, mais autoconfiantes. Eles vivem com essa mentalidade próspera. Então, essa mentalidade, ela faz com que as pessoas, elas saibam do que elas merecem de verdade. Exatamente. Do que elas vieram viver de verdade aqui. Exatamente. E isso torna a vida mais fluida, mais feliz. Então, as relações mudam. A gente vê muitas pessoas que fizeram pacto que falam como as relações familiares mudaram também. Mudou tudo, porque elas agora não conseguem ver coisas com a mente próspera. Sim. Então, as pessoas, elas veem a vida de uma outra forma. O sentido da vida mudou bastante. Então, as famílias que fazem o pacto com a prosperidade junto, eles prosperam junto, crescem cada vez mais. Os filhos têm uma outra visão sobre a vida. E como é maravilhoso a gente ver muitas pessoas ensinando para as crianças sobre prosperidade. Porque essas crianças, elas vão perpetuar isso, passar para frente esses conhecimentos e vai se criar um mundo muito mais próspero. Agora, eu quero prosperar. Vai ser uma jornada, não vai ser, mentora Fábio Baitela, uma jornada gostosa. Sim. A gente diz sempre que não é o final, é o meio que é gostoso. Lembra quando a gente foi para a Itália a última vez? A gente ia conhecer Roma, conhecemos Roma, conhecemos Veneza e Verona. Verona, onde está a Julieta, né? Sim. A Julieta, a Julieta, do Romeu e Julieta. Isso. Aí, Veneza, onde tem lá as gôndolas, tal, né? E Roma, onde tem o Coliseu, tem uma série de coisas. E antes a gente passou em Lisboa para poder dar uma mentoria para Prosperados de Lisboa, né? E aí, a gente ficou pensando assim, olha, que sensacional, vamos pegar o avião aqui, vamos descer lá, vamos tal, tal. Não é tanto a chegada, mas é o planejamento. Então, quando você começa a planejar a sua viagem para a prosperidade, você quer a prosperidade lá na frente, mas, sabe, esse planejamento é tão gostoso, né? Como é que vai? Que jeito que vai ser? Tal. Tudo fica mais claro na sua vida. Por isso, quando você está rumo à prosperidade, você começa a prosperar. Quando você está na escassez, você não consegue ver a prosperidade. Você não tem nem planejamento. Sim, por isso que as pessoas ficam estagnadas, ficam paralisadas. E isso, muitas vezes, gera sofrimento, gera angústia nas pessoas. Porque o mundo está acontecendo e a pessoa se encontra muito paralisada, sem muitos objetivos, sem muitos desafios. E isso deixa a pessoa sem vida, literalmente. E o mais maravilhoso é vivenciar o processo. O processo da prosperidade, ele nunca termina. Nunca. Porque a gente vai prosperando e sempre prosperando cada vez mais. Ele é infinito, ele é ilimitado. Mas, quando você começa nessa jornada de prosperidade, as coisas começam a acontecer, começam a fluir e você começa a ver o mundo de uma outra forma. As pessoas que você se relacionam são vistas de outra forma. Você se vê de outra forma. Porque você começa a ver um sentido, o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa, que muitas vezes esse valor para a sua vida e esse valor para você mesmo, você não conseguia enxergar. Agora, você sabia que falando em jornada da prosperidade, nós já estamos nos preparando para o evento no dia 26 de outubro, o Encontro Mundial dos Prosperados, que dessa vez vai ser aqui no Brasil e vai ser em Alphaville, São Paulo. No dia 26 de outubro, vai ser um sábado, vai começar às 14 horas, vai terminar às 10 da noite. Pessoas de todas, pessoas prosperadas, de todos os 14 países que nós estamos, língua portuguesa, inglesa, espanhola, vão estar. São mil pessoas que vão se reunir. Então, eu quero colocar um vídeo para você aqui, você vai assistir ao vídeo do evento e você depois vai clicar aqui embaixo e vai reservar seu ingresso. Ingressos por R$197,00 desse primeiro lote, depois vai subir, então compre já. Você vai ver momentos sensacionais, porque é o encontro dos prosperados e o mais interessante é que a gente vai ter pessoas que querem fazer o pacto com a prosperidade, que vão conversar com prosperados, vão interagir com pessoas que têm uma energia de prosperidade lá em cima. Você vai nos ver lá pessoalmente, eu e a aventura Fábio Baitello, vai ter um momento que a aventura vai dar uma palestra para as mulheres, vai ser sensacional que os homens devem ouvir também. Eu vou assistir a sua palestra, com certeza. Mas vai ser algo sensacional. Então assista ao vídeo e na volta a gente vai falar mais sobre Eu Quero Prosperar. Centenas de pessoas reunidas presencialmente no único objetivo de prosperar. Todas as vezes que você faz alguma coisa e perde dinheiro é a sua mãe tirando o teu dinheiro. Não é a pessoa tirando o teu dinheiro. A pessoa é só um personagem. São os altos e baixos? Sim. Sempre baixo. Começo a ir, mas de repente... José, fecha os olhos. Quem trabalha bastante merece ganhar bastante dinheiro. Está chegando o meu evento Os Prosperados, que ia ser o evento também. Filha, filho, eu liberto você das minhas crenças. Mente subconsciente torna isso uma verdade absoluta um, dois, três. Isso. Olhe bem para os seus pais, para o seu pai, para a sua mãe. E nesse momento ele sorri e você também sorri porque você sabe que nesse momento as crenças estão quebradas. Pessoas do mundo inteiro estão chegando ao Brasil para prosperar. Os Prosperados em Alphaville, São Paulo. Reserve já seu ingresso porque dessa vez você vai prosperar. A prosperidade como você nunca viu. eu te espero lá. Sabe por quê? Eu determino a prosperidade na sua vida. Que evento sensacional. Já reserve seu ingresso nesse primeiro lote 197. Tem área VIP também para 30 pessoas ficam bem próximas ao palco mas você pode escolher. São só 30 ingressos mas tem 970 para o público em geral. É sensacional. A energia da prosperidade vai estar com a gente lá. Alphaville, São Paulo 26 de outubro deste ano. Agora, mentora Fábio Baitelo a prosperidade chegou e está chegando para todo mundo. E eu quero fazer uma pergunta para as pessoas. O que você vai fazer? O que você quer realizar? O que você vai realizar quando a prosperidade chegar? Isso as pessoas têm que ter em mente, né? Saber que está chegando saber que está perto para elas, né? E o mais maravilhoso é que a prosperidade é única para cada um. Quando a gente pergunta isso cada pessoa tem o seu propósito a sua prosperidade. Então algumas querem comprar uma casa outras um carro outras uma família ou tem um trabalho melhor outros abrir a sua empresa quem já tem empresa ter mais clientes ter mais vendas ou ampliar os seus negócios enfim, cada pessoa tem a sua prosperidade ou prosperar na saúde se sentir melhor mais ativo prosperidade financeira que é maravilhosa financeira dá para fazer alguma coisa sem dinheiro? Dá mas com dinheiro você desfruta mais então eu quero que você tenha bastante dinheiro Sim, então pessoas de todas as idades todas as realidades de lugares diferentes como no evento por exemplo em outubro terão pessoas de vários lugares do mundo então são pessoas de diferentes idades diferentes regiões diferentes culturas que estarão juntas por um único propósito que é de prosperar Você vai encontrar pessoas lá de outros países que estão prosperando compacto com a prosperidade você vai trocar experiências a gente chama do evento Os Prosperados porque eu quero muitos prosperados lá é um encontro anual que a gente faz dessa vez vai ser no Brasil o ano que vem a gente vai fazer na Europa então aproveita que você vai estar aqui vem para o Brasil e aí assim você vai encontrar pessoas que estão prosperando e você vai perguntar para elas como? Como que você mudou de uma pessoa endividada agora você está prosperando como é que está a tua vida você vai ver a luz duvido que você chegue perto de um prosperado e não vejo uma luz nele é um farolete Sim, muitas pessoas nos falam que as pessoas que se relacionam com elas falam que depois de fazer um pacto com a prosperidade chega uma luz diferente porque os comportamentos mudam os pensamentos os sentimentos até as emoções elas vão mudando Exatamente Então as pessoas elas têm um outro significado para as suas vidas e quando você muda o significado que você dá para a sua vida você muda tudo Exatamente Porque suas falas serão diferentes suas falas serão prósperas Quantas vezes a gente chega nos lugares as pessoas falam só de escassez só de falta de dinheiro de problemas familiares Tem um bichinho aqui embaixo vem cá vem cá papai vem vem cá meu amor vem cá continua meu amor vem cá Então as pessoas elas têm um hábito Tcharam Meu filho Pareci mamãe Elas têm um hábito de falar de coisas ruins de escassez Então quando você é um prosperado você aprende a falar de prosperidade de coisas boas coisas que vão elevar os pensamentos das pessoas Ele tenta me lamber Meu filho E é muito fácil você sair no ambiente e esse ambiente ser elevado ou colocado para baixo Ou escassado Vai na casa de parente num domingo que só fala de desgraça e escassez Você vai sair de lá com uma carga espiritual mental energética gigante Vai no evento dos prosperados você vai ver que carga que você vai levar para a vida inteira Esse bichinho aqui é o Nico é o nosso cachorrinho e o nosso chico E a prosperidade ela toca o coração das pessoas Quando você deixar a prosperidade realmente entrar no seu coração é um caminho sem volta Porque você começa a respirar a prosperidade você começa a enxergar a prosperidade você começa a falar de prosperidade você sente a prosperidade Então a sua vida muda completamente Ele gosta de brincar, né? Olha Eu quero te falar uma outra coisa Você quer prosperidade mesmo? Se você tem um comércio Segura ele um pouquinho para mim aqui Segura o filho Se você tem um comércio uma empresa ou até se você vende coisas na rua de porta em porta você precisa fazer parte desse grupo de empresários prósperos de empreendedores pessoas que estão começando enfim e ter a máquina de cartão de débito crédito e PIX do Prospera Bank É o pacto com a prosperidade tem um banco e você tem que ter essa máquina Primeiro que é uma das máquinas mais modernas do mercado Outra coisa que esta máquina aqui você pode vender até 21 vezes sem juros para o seu cliente Então ele vai comprar mais de você Mas eu podia falar um monte de coisas da máquina do Prospera Bank o Banco do Pacto mas eu vou te falar que ela vai trazer muito cliente para você Nós temos até a história do Antônio, né? O Antônio é da Bahia ele tem uma loja de bolsas ele pediu a máquina do Prospera Bank ele falou assim é incrível está entrando mais gente mais gente comprando comprando mais diz que apareceu um cliente e falou assim eu nem sei porque eu estou aqui mas alguma coisa mandou eu vir comprar aqui na tua loja ele queria comprar uma bolsa e a hora que ele passou o cartão dele de crédito para pagar a bolsa ele falou o que é isso aqui? Prosperidade Prospera Bank então ele falou então é por isso que me chamou aqui porque a prosperidade vai trazer clientes para você pode ter certeza não vai atrair que coisa de atração não funciona mas vai trazer porque você está fazendo por onde então tem um link aqui embaixo você vai ver peça sua máquina do Prospera Bank conversa lá com os nossos executivos do Prospera Bank o Banco do Pacto a Isadora e o Leandro que a gente manda a máquina para você é bom que não tem aluguel você compra a máquina a máquina é sua e já começa a vender e a minha equipe do Prospera Bank vai te ajudar em tudo tá bom? então máquina de cartão de crédito crédito e PIX do Prospera Bank o Banco do Pacto você vê né o Pacto com a Prosperidade tem um banco para ajudar as pessoas a prosperarem cada vez mais e você começa a viver num universo de prosperidade isso exatamente na sua loja no seu comércio no seu trabalho na sua casa no caso da máquina é para o seu negócio mas todas as coisas do Pacto com a Prosperidade fazem as pessoas viverem esse universo diferente parece que nem aquelas moças do Silvio Santos a tela é moça segura a máquina faz assim do ladinho assim olha lá e olha do ladinho que bonitinho o Banco do Pacto você começa a viver num universo a sua empresa o seu negócio pequeno tem uma pessoa que vende cachorro quente que pediu a máquina tá vendendo muito mais uma pessoa que vende garapa tem uma garapeira que é a Silbeni Silbeni garapa é caldo de cana né caldo de cana pediu a máquina então e outra quando ela passa a máquina né quando a pessoa passa no cartão ela tira o comprovante sai lá Prospera Bank ao invés de ela falar obrigado pra pessoa ela fala vai prosperar a pessoa o que vou prosperar é entendeu como é é uma energia da prosperidade então peça a sua máquina mentora Fabio Baitello prosperidade é natural porque que a prosperidade é natural e muitas pessoas não tem a prosperidade se ela é natural porque elas são antinaturais é isso porque a prosperidade ela faz parte da essência humana né então as pessoas elas nasceram prósperas todos os seres são muito prósperos não só os seres humanos né os animais são prósperos esse bichinho aqui é muito próspero é muito próspero ele vive o seu propósito que é alegrar a gente exatamente dá amor dá alegria então ele vive realmente o que ele veio pra fazer aqui na terra a natureza é muito próspera quantas árvores a gente vê nascendo quantas flores o sol a natureza ela é muito próspera e as pessoas estão antinaturais se você não está prosperando você está contra as leis de Deus ó quanto menos próspero você for mais longe de Deus isso ah sou pobrezinho está longe de Deus quanto mais próspero você for mais perto de Deus você está então assim ó presta atenção quanto menos próspero você for mais longe de Deus você vai estar quanto mais próspero você for mais dentro das leis da natureza leis de Deus leis divinas você vai estar não é Mentora Fábio Baitel? isso mesmo e quanto mais escasso você for você também está indo contra as leis naturais da vida só que é maravilhoso entender que e tudo isso pode ser mudado porque se a sua mente o seu coração coordenar a sua vida isso é tudo moldável isso pode ser aprendido pode ser mudado na sua vida então quando você começa esse caminho de prosperidade é um caminho sem volta sem volta e a prosperidade ela influencia pessoas é como uma corrente que vai influenciando e vai contaminando contagiando outras pessoas também por isso que quando você entra nesse caminho você não muda apenas a sua vida você muda a vida das pessoas que você ama que você convive você falou de viver esse mundo da prosperidade até a máquina de cartão do Prospera Bank e também nós temos o pacto consórcios você vê a Lúcia Reis ela fez o pacto consórcio para comprar um carro foi sorteada na primeira parcela foi no primeiro não tinha feito nem um mês que ela tinha comprado o consórcio ela comprou dali duas semanas uma semana e meia teve assembleia ela foi sorteada foi contemplada já está procurando concessionárias para comprar o carro dela porque é assim aliás você deveria saber mais sobre o pacto consórcio mandar um grande abraço para a doutora do consórcio que é nossa parceira que ela faz comando o pacto consórcio para a gente ela é uma das maiores especialistas de consórcio do Brasil você devia ter então por que que tem o pacto com a prosperidade prospera bank o banco do pacto pacto consórcios por que que tem os produtos da loja do pacto tudo para prosperar você os livros tudo para prosperar você se você viver no universo que a gente vive de prosperidade não tem como não prosperar a prosperidade é natural você vive cheira você exala a prosperidade sim e as coisas começam a fluir porque a sua vida começa a ter uma amplitude maior muitas pessoas elas vivem tão focadas na falta de dinheiro ou no problema do trabalho os problemas familiares e a gente sabe muito que os problemas financeiros geram muitos conflitos familiares com certeza acaba com casamento com família com vidas isso porque gera muitas discussões muito estresse muitas preocupações a gente tem muitos depoimentos de pessoas que após fazer um pacto com a prosperidade melhorar as relações familiares por conta da questão financeira também o cidadão aqui o cidadão cachorro ele fica lambendo ele fica lambendo o ar está lambendo o vento filho filho ele gosta de brincar assim então estraga tudo então você tem que resolver essa questão mentora Fábio Baitelo que medalhão é esse que você está usando nesse momento que é lindo vamos mostrar ele olha só medalhão do pacto com a prosperidade igual o meu aqui ele é o escudo da prosperidade ou seja você sabe que eu sempre comento aqui que a escassez é uma energia como a prosperidade é também mas tudo entra metaforicamente pelo seu coração então ele está lambendo o vento entra pelo seu coração então o que acontece esse aqui como se fosse um escudo é um medalhão com o símbolo do pacto com a prosperidade banhado a ouro uma joia uma joia sensacional e aí você pode ter como um escudo você coloca aqui por dentro ou por fora eu gosto de usar por fora mentora Fábio Baitelo por fora também mas você quando a escassez tenta entrar energeticamente por você ela encontra o símbolo do pacto com a prosperidade sabe o que ela faz? ela não deixa a escassez entrar então você pode ter o medalhão do pacto com a prosperidade vai neste saquinho nessa embalagem bonitinha e está consagrado por nós nós consagramos e mandamos lá para o nosso centro de distribuição você vai receber olha que lindo tá bom? é uma joia sensacional é o medalhão do pacto com a prosperidade tem lá na loja do pacto com a prosperidade sua mensagem final mentora Fábio Baitelo para a gente encerrar esse café com prosperidade porque na segunda eu volto com vários temas sensacionais fique à vontade meu amor quando a sua mente ela se abre para a prosperidade você nunca mais volta para o caminho desse que é aceso então se você realmente deseja prosperar comece a cultivar na sua mente pensamentos sentimentos e ações de prosperidade se a sua vida não está como você deseja que não é o que você realmente gostaria de viver se você quer mudanças na sua vida pense o que você está errando quais são os pensamentos diários as ações diárias quais são as crenças do seu passado que estão ali ativos na sua vida ainda e que não te deixam avançar não te deixam crescer não te deixam ter uma nova vida da qual você deseja então faça essa reflexão porque muitas pessoas vivem no piloto automático como se a vida fosse isso mesmo e as pessoas não veem luz não enxergam a luz da prosperidade então a partir de hoje comece a se questionar quais são as crenças os pensamentos as ações diárias que você tem que está te incomodando que está te gerando escassez te levando cada vez mais para esse caminho porque quando você fizer essa reflexão na sua vida quando você se voltar para você mesmo para você mesma e entender como está a sua vida como você está vivendo se você realmente está vivendo o seu propósito você vai começar a mudar esses pensamentos mudar essas ações e olhar para o caminho da prosperidade eu tenho certeza que o caminho da prosperidade ele é maravilhoso eu tenho certeza que a prosperidade tem coisas maravilhosas para você basta você escolher esse caminho da prosperidade e trilhar esse caminho com todo o seu coração e com a sua mentalidade mentora Fábio Baitela me dá um beijinho esse gloss seu é sensacional e olha agora vamos estender as mãos e determinar a prosperidade para você prosperidade olha para a vida dessas pessoas mostre para elas o caminho mostre para elas que elas têm que fazer um pacto com você expanda a mente dessas pessoas e você que já tem a máquina do Prospera Bank e você que já está lá no pacto consórcio e você que está no pacto com a prosperidade e você que já tem alguma coisa da loja do pacto que você seja grandemente prosperado pela prosperidade e olha lembre-se de uma coisa primeira você é imagem e semelhança de Deus e você tem o direito de prosperar e a próxima coisa não é bichinho lindo eu e a mentora Fábio Baitela determinamos a prosperidade na sua vida e vai prosperar Fábio Baitela